Música Adalgisa, e como é que o Zé Vitor Nesse seu momento de lançamento de coleção O Zé fica diferente, você é amiga dele, você pode falar Você conversa antes dele lançar a coleção, como é que é? Conta pra gente Ele é adorável sempre, ele é sempre adorável Mas ele fica super excitado, ele fica Ele precisa saber, ele precisa de um feedback das outras pessoas Embora ele tenha certeza que a coleção dele é fantástica Ele sempre precisa do feedback das amigas Das pessoas que compram dele, das clientes dele E é muito bonitinho, porque o Zé é uma pessoa muito doce O que você conhece? Ai meu Deus, não sei Há uns 15, 20 anos mais ou menos Como é que você vê esse fortalecimento dessa marca dele, da própria mão de criação Você tem 15 anos, deu pra acompanhar esse... É com muita alegria A gente adora prestigiar quem é de Mogi É uma pessoa que figura nacionalmente Ele tem roupa que eu digo que é pra Oscar E eu quero ver ainda a roupa dele no Oscar Não falta muito hein Eu acho E ele figura, ele é uma pessoa que é conhecida nacionalmente E da nossa terrinha Eu acho muito legal a gente Eu aprecio os meus colegas que progridem, que crescem E os meus amigos, eu gosto de ver isso E o Zé é um talento inacreditável Zé Vitor, ó, tá vendo? É isso aí, além da amizade, o teu talento é inegável A gente tá vendo as imagens aí Elas não deixam ninguém mentir Você sabe que na revista Cidade Viva, Adaljiza Nós temos uma sessão chamada Made in Mogi E é justamente isso Acho que o Zé Vitor já está mais do que na mira do Made in Mogi Porque são os mojianos fazendo sucesso mundo afora E a gente retrata isso nessa sessão, é muito bacana Nossa, eu acho isso ótimo Eu acho isso ótimo A gente tem muito talento aqui Sem querer ser bairrista Mas sendo patriota com a cidade Não é bairrismo É ser patriota A gente tem muita gente de talento Nós temos pessoas fantásticas em Mogi E eu acho muito bom que você valorize também o pessoal da nossa cidade A gente tem o Alto Tietê Parar com essa ideia de santo de casa não faz milagre? Faz muita coisa O nosso santo está fazendo milagre todo dia Onde você está? Você está com aquelas frutas maravilhosas lá? Blue skies Blue skies Blue skies Conta, o que é blue skies? Blue skies Eu trabalho com frutas minimamente processadas Que é praticamente a fruta mais fresca que você pode encontrar A gente compra direto do produtor Descasca, lava, embala, sanitiza Ela embala e coloca no mercado Nós fazemos as maçãs do McLunch Feliz Que é muito legal Muito legal E exporta também? Nós exportamos também Nós temos uma época de high season Que a gente não exporta o ano inteiro Porque a gente cobre a época onde diminui a produção de frutas na África Aqui nós temos cinco outras unidades Então nós exportamos de outubro a março, outubro a abril Esse ano a gente vai até um pouquinho mais Exportamos basicamente manga E vai pra Europa? Pra onde vai? Ele vai pra um centro de distribuição que é da própria Blue Skies na Inglaterra Blue Skies Ó, a da Algeza é bacana conversar e saber me atualizar sobre as suas atividades Falando em... Sete anos Sete anos já Sete anos Sabe que eu já trabalhei? Nós já trabalhamos juntos Já Foi feliz aquela época Nossa, claro que sim Muito bom, muito bom Bom te ver Vamos lá, vamos ver mais peças lindas e bonitas? Vamos, é Vitor na tela do Cidade Viva Olha, eu quero saber o que que a Adriana hoje está alugando a nossa equipe Pra tirar fotos Ó, vamos... Então vamos cobrar cachê, hein, desse serviço Vem aqui Vem aqui que eu quero mostrar a você linda de Vitor Zerbinat Dá uma voltinha Dá uma volta Ó Que legal Conta, o que que vocês viram de interessante na noite de hoje? Conta pra mim, depois eu quero saber de você A coleção tá muito linda Os modelos Os modelos É... Eu acho que toda a coleção tá valendo muito a pena Um look bem diferente Vale a pena Gostou do que você viu hoje? Gostou da passarela hoje aqui do Vitor Zerbinat? Amamos Tá tudo realmente muito maravilhoso Tudo Muito bonito mesmo Olha só que legal Ah, você viu o modelo andrógeno que tava aqui na passarela hoje, Adriana Soji? Sim É um menino Ele tem 16 anos E chamou muita atenção Como é que você viu ele participando junto com as modelos do desfile hoje? É a cara do Zer, né? Tudo que é diferente Combina Dá certo O menino tem tudo a ver com a coleção Que a coleção fala sobre encantamento Sobre floresta Galhos E ele trouxe uma coisa diferente pra coleção Que sempre mulheres E trouxe até um menino vestido com uma... Um casaco Que era da coleção dele Perfeito Olha, ele chama Goan Nós vamos conversar com ele É isso, produção? Vamos conversar Vamos conhecer o Goan Tem 16 anos E fez sucesso aqui Eu quero saber um pouco sobre o trabalho dele Vamos lá? Olha só Uma das sensações aqui do desfile O Goan Que vem de São Paulo Pra lançar a nova coleção do Zé Vitor Você já conhecia o Vitor Zerbinato? Sim, já conhecia Acompanhava as coleções dele há um bom tempo Quantos anos você tem? Eu tenho 16 16 anos E você... É a primeira vez numa passarela? É Você é modelo de... Fotográfico Sim Já fez muitas campanhas Que agência? De que agência você é? Eu sou da Mega Model Da Mega Da Mega Model Muito bem Você sabe que a Mega tem uma unidade aqui Em Mogi Sim Né? Dos nossos queridos amigos da Mega E... Como é que você sentiu a cidade? Como é que foi essa tua primeira vez na passarela? O Goan Que tem uma estampa toda diferente Chama muito a atenção, né? Às vezes te confundem com meninas? Alguma... Sim Por causa do cabelo? Sempre Confundem com menina Na escola, inclusive Tipo Eu nem me visto como menina Normal Me acostumei Você acha que esse também é um diferencial Para as passarelas? Ou para o teu trabalho? É uma... É uma marca Sua Que é importante Para o teu trabalho? E já emendo mais uma pergunta Você quer seguir carreira Profissional Ou é só um momento Como modelo? Sim Eu quero seguir carreira Espero fazer Bastante sucesso Estou trabalhando duro por isso Legal, legal É muito concorrido esse mercado? Para você? Eu queria a tua opinião A gente sabe que é Mas eu queria a tua percepção Desse mercado de foto De modelo No Brasil e no mundo Não é muito competitivo Mas como modelo andrógeno Não é muito bem aceito Aqui no Brasil O pessoal acha estranho? Estranho É muito preconceito Ainda É tabu Muito bem Olha Mas aí Fez sucesso aqui Você vestiu Vocês estão vendo as imagens Do Goan Aqui na passarela Qual das roupas Você curtiu mais vestir? Qual das duas? É, das duas Eu gostei da última Do blazer É, muito boa Muito bem Goan aqui Fazendo sucesso em Mogi No desfile do Vitor Zerbinato Vamos ver mais? Vamos? Vamos lá Valdir Melo Bom te rever Eu digo mesmo Leandrão Feliz de te ver O que você viu De bonito hoje aqui? Cara, de bonito Pra ser sincero pra você Eu nunca tinha visto O trabalho do Vitor De primeira É meio jargão Dizer que eu vi tudo Mas realmente Tudo é muito bonito O cara tem um esmero O cara tem um corte Tem um decote De uma menina aí Que você Meu, é piração É perfeito Você vê que o recorte É muito perfeito As aplicações Estava conversando com ele As aplicações São muito bem colocadas Meu, é muito legal Trabalho muito lindo É Artista Porque é artesão Artesão é artista Você vê o traço Do cara Já começa pelo traço Você fala Pô, o cara é um artista E isso Não adianta negar A moda Ela tá diretamente ligada A questão da arte Isso é inegável Então o cara Tem uma mão de artista Então é muito legal Você sentir Que tem mais um artista Como os nós malucos E meros mortais Se divertindo em Mogi das Crises Ele veste os corpos A tela dele é meio o corpo das mulheres A tela dele é viva E o grande barato é não usar a tinta tal qual a gente conhece O cara usa a tecidura de N tecidos emborrachados Meu, é muito lindo É muito lindo Quem não viu tem que ver É muito lindo A nossa tela é viva também Eletrônica e digital Valdir Belo Olha o que ele fez Valdir também é artista Olha que bonito Olha esse arranjo Muito bonito É mão dele É mão dele Nem tudo é perfeito Valdir Belo Vamos lá Valdir Belo Valdir Belo Valdir Belo Valdir Belo Valdir Belo A CIDADE NO BRASIL 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 A Escola Técnica Mojiana tem 11 cursos que atendem as necessidades do mercado de trabalho. Maior índice de aprovação. 90% dos alunos que se formam na ETM conseguem emprego na área. Estude na escola que é top de mercado. ETM, a melhor escola técnica da região. A CIDADE NO BRASIL Um projeto sofisticado no ponto mais nobre da cidade. Dameb Omni. Apartamentos de 4 dormitórios naquela que será a maior torre de Mogi. São 133 e 153 metros quadrados de qualidade de vida e a certeza de espaços bem desenhados para a sua família. Visite o estande de vendas e conheça a grandeza e sofisticação do Dameb Omni. Um apartamento exclusivo em todos os sentidos. Esse é o cartão CIS. Nele fica registrado todo o meu histórico médico como consultas e exames que realizei. E eu também posso usá-lo para retirar medicamentos gratuitamente em qualquer unidade de saúde. E se você tem mais de 60 anos ainda pode receber remédios de hipertensão e diabetes em casa. O cartão CIS facilita o agendamento de consultas, exames e o atendimento como um todo. Peça o seu cartão CIS em qualquer unidade de saúde da Prefeitura. É rápido e gratuito. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Trabalho, modernização e qualidade de vida. Muito bem, o programa Cidade Viva hoje vem conhecer a nova unidade do supermercado Chibata aqui de César de Souza. Aliás, quero deixar um abraço imenso para a audiência querida de César de Souza, o pessoal que acompanha o programa Cidade Viva, que eu sei que é muita gente. A gente fica muito feliz nesses 13 anos de ir conquistando mais e mais pessoas ligadas no programa Cidade Viva. O pessoal de César também. Eu sei que é um bairro muito importante da nossa cidade, que cresce demais e que, graças a Deus, a gente tem muitos amigos e muita audiência. Não é? Isso aí. O programa Cidade Viva todos os dias, pelo canal 10, se você tem o pacote analógico, ou agora pelo canal 27 da NET no pacote digital. Muito bem. E agora é hora de falar de decoração no programa Cidade Viva, um dos assuntos que está todo mundo ligado, deixando sua casa reformada, sua casa mais bonita. E a gente vai para arquitetar, arquitetar lá no Moji Shopping, conversar com a design de interiores, a Vanessa Ortiz. Ela vai falar sobre living, como deixar o seu living mais agradável. Dá só uma olhada, nós vamos direto lá para o Moji Shopping e você confere as dicas da Vanessa Ortiz. Olá, pessoal que está nos assistindo do Cidade Viva. Meu nome é Vanessa Ortiz, eu sou designer de interiores e hoje eu estou aqui na arquitetar, aqui no Moji Shopping e eu vou dar algumas dicas de como vocês podem decorar a sala de estar de vocês. A sala de estar é um ambiente que você recebe seus amigos, você recebe seus familiares, então é um ambiente que ele tem que ser confortável, ele tem que ser receptivo. Então aqui nós temos um sofá, ele não precisa necessariamente ser tão confortável assim, algo gostoso que dê para você sentar, conversar um pouco, beber alguma coisa, eu acho que isso é essencial. Então nós temos duas poltronas, que é para você ter essa, para interagir com as pessoas. No caso de ter uma reunião um pouco maior, nós inserimos dois bancos, que eu acho super bacana, eu acho que é uma peça tanto decorativa, quanto funcional. Bom, aqui nós temos a mesa lateral, que ela também é uma peça funcional, não só decorativa, onde a gente pode apoiar um abajur, no caso a gente vai estar envolvendo a iluminação da sala, então eu acho isso bacana, é uma iluminação que ela não é direta, ela é indireta, dependendo do modelo de abajur que você escolhe. Ela vai servir para você apoiar uma bebida, se você está conversando com alguém, ela vai servir de apoio para você. Nós temos também a mesa de centro, que para este caso, ela é baixa, eu acho bacana trabalhar esses vasos baixos, com essas peças baixas, que eu acho legal que no caso de você utilizar uma TV, uma televisão nesse ambiente, eu acho legal para não atrapalhar a visão para a televisão. Agora, caso você tenha uma sala, é só para receber mesmo, porque você não vai sentar e assistir uma televisão, está bastante em alta, eu acho que é uma tendência estar utilizando flores mais altas. Então você pode colocar um vaso mais baixo e uma flor mais alta. Eu acho isso muito bonito, não vai te atrapalhar na visão de conversar com alguém, nada do tipo, dependendo do layout que você utiliza nessa sala. Nós temos também uma regrinha básica para estampas e cores. Nessa sala, nós utilizamos algumas estampas de cores mais vivas ou umas estampas mais ousadas. Então temos a cor laranja, nós temos umas estampas todas coloridas, aqui laranja, listrado, nós temos uma outra almofada mais neutra. Então eu acho legal equilibrar isso. Então se você utiliza no mesmo sofá alguma almofada de estampa, tanto listrado, xadrez, tudo colorido, eu acho legal a gente mesclar com alguma neutra, desde que esse tom puxe para a mesma almofada. Então aqui a gente usou uma neutra, digamos assim, que ela é só de uma cor, mas que puxa o tom do listrado aqui atrás de mim, que eu acho que fica legal. No caso das poltronas, nós utilizamos as almofadas coloridas com uma mescla de cores que ela tem a mistura de todos os itens aqui da sala. Então a gente tem o laranja da almofada que nós utilizamos no sofá, nós temos o vermelho dos bancos. Então a gente tem uma mescla de uma cor mais escura, dessa almofada mais escura. Então tem toda essa regrinha. Então assim, quando a gente opta por carregar um pouco mais nas cores das almofadas, eu acho bacana para não usar tanto utilizar um tapete mais neutro. Então no caso desse, ele é um beijinho, mais clarinho, então ele não está carregando muito no ambiente. Foram utilizados os dois quadros. Dois quadros iguais, do mesmo tamanho. Eu acho interessante, ele envolve a parede, a parede não fica sem nada e ele deixa o ambiente, ele fecha o ambiente deixando esse ambiente um pouco mais confortável. Nessa sala, no caso, nós temos um aparador e atrás nós temos um painel de madeira. Esse painel de madeira poderia tanto servir na sua casa como uma divisória de ambiente, num living ou algo do tipo. Se você preferir, no caso, estar dividindo esse ambiente ou ele poderia estar numa parede, decorando essa parede. Eu acho muito bonito trabalhar madeira. Madeira é um material que aquece. Então aqui a gente tem essa mesa de centro, a gente tem esse painel, tudo em madeira. Ele aquece o ambiente, eu acho que torna esse ambiente um pouco mais receptivo. para finalizar, outro item que eu acho muito importante no ambiente, não só na sala de estar do que a gente já está conversando, mas em outros ambientes, é a iluminação. Se você souber trabalhar iluminação no ambiente, na sala, principalmente, na sala de estar, ela traz um aconchego que eu acho essencial. Então assim, é tentar trabalhar uma iluminação indireta. Então essas iluminações para focar uma decoração, focar um quadro, essas iluminações mais quentes, elas vão aquecer o ambiente e vão deixar ele um pouco mais aconcheguente. Bom, então é isso. Espero muito ter ajudado vocês. Espero que essas dicas que eu passei para vocês ajudem na hora de decorar ou na hora de mudar alguma decoração na sala de vocês. Sobre os itens que eu falei para vocês, vocês encontram aqui na Arquitetádomos de Shopping. Se quiserem também conhecer um pouco mais do meu trabalho, acessem o meu site. Lá vocês encontram dicas de decoração, podem conhecer até mesmo um pouco mais do meu projeto, do meu trabalho. Enfim, lá tem imagens, tem as redes sociais, vocês podem acessar também. E muito obrigado. Espero que vocês aproveitem e curtam essas dicas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma